O governo de Moçambique e o presidente da República, Felipe Yosse, anunciaram que irão receber 120 milhões de dólares que serão usadas para os desastres naturais devido às mudanças climáticas. Esta doação vem dos países mais desenvolvidos que poluem o mundo e estão a ajudar os países mais baixos, como Moçambique. E irá beneficiar, como disse, 120 milhões de dólares. Espero que esse dinheiro chegue e seja usado para tais fins. Subscreva e comente o que você acha desta reportagem.